Fala aí, galera! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje aqui, vamos mostrar como fazer o Glu-Glu-Bassa. Bom, aqui tá a bio pra quem quiser ler, né? Só pra usar aí, né? A combinação é Brilha-Coruja e Lavareda. No Ajo de Fogo é a mesma combinação. Brilha-Coruja e Lavareda. O tempo de procreação e incubação é de 21 horas. Na instalação melhorada é 15 horas e 45 minutos. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e fiquem até o próximo.